Contar com a proteção do Safety Airbag Denko é fácil e rápido, mas é necessário seguir alguns passos. Em primeiro lugar, deve-se conectar o cabo de segurança espiralado à sua motocicleta. Importante! A maneira e o local de fixação deste cabo, a moto, varia conforme a marca e o modelo da motocicleta. Primeiramente, retire o assento. Envolva o tubo plástico protetor do cabo ao redor do chassi da sua motocicleta. Escolha o lado direito do chassi e deixe 1 cm de folga, cortando o excesso. Passe o cabo por dentro do tubo plástico protetor. Fixe temporariamente o cabo no fixador de laço e assim ajuste o seu comprimento. Defina o comprimento correto do cabo, ficando de pé sobre os pedais, de modo a esticá-lo completamente. Não deixe folga. O Airbag será acionado, mas sua eficiência será comprometida caso esta distância de acionamento não seja alcançada. Ocorrendo a separação do motociclista da moto, o sistema será ativado, mas haverá demora de centésimos de segundo, pois levará mais tempo para o cordão esticar e acionar o sistema Airbag. Agora, aperte firmemente o parafuso borboleta, faça um nó bem apertado e deixe mais de 2 cm. Coloque o assento de volta com o cabo de segurança espiralado no seu alongamento completo. Atenção! Quando não estiver utilizando o cabo de segurança espiralado, fixe-o à motocicleta para evitar que ele fique em contato com as partes aquecidas. Vista a jaqueta. E lembre-se, a jaqueta deve se ajustar bem ao corpo. Conecte-se à moto com os conectores macho e fêmea até ouvir um clique. Caso você se esqueça de desconectar o cabo ao sair da moto, não se preocupe, pois para que haja o acionamento do sistema, são necessários 30 kg de empuxo. Pronto! Você já pode contar com a segurança do Safety Airbag Denko. Funcionamento. Em caso de acidente, o motociclista, ao ser ejetado da moto, faz com que o cabo da jaqueta acione o airbag. Em menos de uma fração de segundo, ele infla, proporcionando o máximo de proteção ao tórax, coluna vertebral, cox e cervical. Depois de acionado, o gás começará a ser expelido automaticamente através da válvula de liberação. É possível que o piloto tenha a sensação de que a jaqueta o está comprimindo. Esta pressão se reduzirá gradualmente de 5 a 10 segundos. Dependendo da quantidade e da pressão dos airbags. Se a pressão for excessiva e causar desconforto, simplesmente solte o zíper ou tire a jaqueta, facilitando assim também a retirada do capacete. Se houver um acidente, mas a jaqueta não sofrer danos, ela poderá ser reutilizada e remontada de acordo com as instruções a seguir. Remova todo o gás restante do airbag denko e para isso espalhe a jaqueta com a frente para cima, sobre uma superfície plana e lisa. Pressionando cada airbag com as mãos, remova o gás completamente. Não dobre ou enrole a jaqueta para evitar danos no seu interior. Atente! O airbag denko não pode ser remontado com as remanescentes de gás em qualquer um dos airbags. Pegue o parafuso de ajuste, a chave sextavada e um cilindro de gás novo igual ao que veio na jaqueta. Desaperte e remova o cilindro de gás, girando o parafuso de ajuste no sentido contrário. Substitua o cilindro de gás por outro igual ao que veio na jaqueta. Remonte você mesmo utilizando o parafuso de reajuste e a chave hexagonal fornecidos com o produto. Insira o parafuso de ajuste, fornecido como um acessório da jaqueta airbag denko, no orifício da parte inferior da caixa de acionamento Keybox. E com a chave sextavada 5 mm, vá apertando lentamente até que haja espaço no buraco da caixa de acionamento Keybox. Insira a Keyball com o anel profundamente no espaço circular de acionamento Keybox. Puxe o fio ligado a Keyball para baixo e abaixe a tampa vermelha deslizante para cima do buraco. Se o fio estiver bloqueando o anel e não descer, aperte o afroste o parafuso de ajuste, pressione para baixo a borda do anel em torno da Keyball até que a caixa de acionamento Keybox se encaixe no buraco e a tampa deslizante desça. Agora, solte e retire completamente o parafuso de ajuste com a chave hexagonal 5 mm. Atente! É necessário retirar o parafuso de ajuste da caixa de acionamento Keybox. Caso contrário, o sistema denko não será ativado. Levante a tampa vermelha deslizante para a posição desbloqueada, para cima. Para reutilização, encaixe o cilindro de gás novo até o fundo. Caso esse procedimento não dê certo, consulte um revendedor autorizado. Agora sim, o seu Safety Airbag Denko está pronto para ser utilizado.